Olá meninas, tudo bem meus amores? Gente, eu vou começar um vlog aqui pra vocês. Eu tô aqui na Suíça, tô na casa da minha sogra e esse aqui é o quarto que eu fico, que eu e meu marido ficam, que ele dorme aqui quando ele era adolescente. Então assim gente, eu vou dar um passeio, hoje é feriado aqui, hoje é dia 1º de Ano Novo. Eu passei o Ano Novo aqui, então assim, aqui as pessoas são mais calmas, meu marido mora na parte do interior, a gente não sai muito, eu passei o Ano Novo em casa ontem, a gente jantou o tradicional fundi de burguinho, que é o fundi de carne, a gente comeu com os acompanhamentos e depois a gente tomou um vinho e 11 horas, meu marido já tava dormindo, eu fiquei vendo televisão, vi os fogos de Paris, vi os fogos no Brasil, liguei pra minha família lá, que aqui era 3 horas da manhã, eu acordei 3 horas da manhã lá, era meia-noite, pra poder dar feliz ano pro meus filhos, né, pros meus familiares e depois eu perdi o sono, fiquei triste que eu tava aqui sozinha, não tinha nada pra fazer, eu nunca passei o Ano Novo aqui, então assim, eu fiquei meio deprê, gente, confesso pra vocês, porque não tem nada, sabe, é uma casa aqui, outra lá embaixo, meu marido mora muito no interior aqui, então assim, não tem animação, só em cidade grande, então pra gente ir a 1 hora de carro, 2 horas de carro pra ver fogos, meu marido não tava afim, que tava cansado e ele também tá um pouquinho doente, então assim, ele tá desanimado e eu também, né, tô triste com essa situação, porque ele ia pro Brasil, acabou não dando pra ir, por causa dessa cirurgia, então depois que ele fazer, a gente vai voltar pro Brasil e vai terminar as férias lá. Então é isso, gente, eu vou lá na montanha, vou gravar um pouquinho pra vocês, vou lá ver a neve, porque aqui embaixo não tem neve, só lá em cima, então eu vou lá em cima, vou dar uma olhada lá como é que tá agora pro meu marido, agora eu não sei que horas são aqui, acho que já é 2 horas da tarde, mais ou menos, não tem nada pra fazer, hoje tá tudo fechado na Suíça, hoje e amanhã, ontem também, 3 dias, gente, tudo fechado aqui, a gente foi pra mercado lá na França pra poder comprar as coisas, né, e gente, é isso, quando chegar lá eu vou mostrar mais um pouquinho pra vocês, tá bom, meus amores? Então, gente, vamos me acompanhar nesse vlog, fica aí, o vizinho tá ali olhando pra minha cara, né, tô aqui falando sozinha com o celular, mas tudo bem, né, o que que eu não faço por vocês, né, minhas lindas? Então é isso, gente, vamos lá e até daqui a pouco, tá? Beijinho, vamos lá. Gente, não tem ninguém na rua, olha isso, em pleno ano novo, dia 1º de janeiro de 2018, nesse lugar, e é um frio, não aguento. E aí 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 Gente, tá tão frio, eu não consigo nem falar com vocês. E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Porque tá muito frio. E eu vou continuar aqui, né? Gravando um pouquinho pra vocês. Eu tô com dois casacos. Um sobretudo. Meia calça, bota, calça. E eu estou congelando. Preciso comprar uma luva que eu não trouxe. E comprar uma touca. E aquele cascol. Gente, é muito frio. Espera, meu amor. Meu amor tá indo lá na frente, gente. Olha. E é, meu amor? Você tá gostando daqui da cidade? Sim, sim. Tá. Muito frio. Ah, vou botar ali, gente. Vou gravar pra vocês a temperatura daqui, ó. Acho que vocês estão conseguindo ver. O quê? Um degrau. Um degrau, gente. Um degrau. Muito frio. Parece que eu tô dentro de uma geladeira. Muito frio. Então é isso, meus amores. Eu vou lá tomar um chocolate quente. Achar um barzinho que tem lá em cima. E chegar lá, se der, eu gravo um pouquinho pra vocês. Porque lá é um ponto turístico. Hoje tá tudo fechado aqui na cidade. Por isso que a gente veio aqui dar uma volta também. Aproveitar, né? Passear um pouquinho. Então tá bom, gente. Até daqui a pouco, ó. E aí Pronto 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 Música Música Música